E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho Eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho Eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho Eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal Bacalhau com natas Com natas Bacalhau abrás Abrás Bacalhau com todos Só tens que escolher Bacalhau com natas Com natas Bacalhau abrás Abrás Bacalhau com todos Só tens que escolher E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho Eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho Tacho, tacho E eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal E o bacalhau já está no tacho Tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho Tacho, tacho, tacho E eu vou fazer um bacalhau A gomas de sal E foi Thorner à gauche A gauche A pré à droite A droite E foi mélanger E até monger Mexa para a esquerda E esquerda Depois para a direita Direita Só tens que mexer Para depois comer E o bacalhau Já está no TAS TAS E toda a gente Queira o TAS TAS E vou fazer um bacalhau A Gomes do Sá E o bacalhau Já está no TAS TAS E toda a gente Queira o TAS TAS E vou fazer um bacalhau A Gomes do Sá E o baquilhão já está no tacho, tacho, tacho